Hoje é um dia super comum aqui no escritório, aonde eu estou com um bloqueio criativo. Você sabe o que é bloqueio criativo? Comenta aqui embaixo. Acontece que eu tenho um projeto pra fazer, eu já pensei muito nesse projeto. Juntei referência, o cliente fez todo o programa de necessidades e eu não tô conseguindo sair do lugar. E aí tive a ideia de fazer acontecer hoje à tarde, entendeu? Agora é 1h44 da tarde, então eu demorei 44 minutos pra arrumar tudo, só para a fernalha aqui. Enfim, vou começar agora, vou mostrar pra vocês todo o processo antes de chegar numa planta, por quê? Vocês acham que a gente chega na planta direto, mas não é assim que funciona? A gente vai um tempo até chegar na planta, na verdade. E vou mostrar pra vocês porque tende, geralmente, né, eu acho que é uma parte do processo bem gostosa e que dá pra pessoas leigas aplicarem em qualquer projeto que elas queiram fazer. Seja uma pequena reforma, uma ampliação, um projeto de uma casa, uma coisa bem assim, não é muito técnico. Eu acho que pode te ajudar, tá bom? Bom, eu sou a Edna Dias, arquiteta, cofundadora da Arc Steel, especializada em casas com estrutura metálica. E esse é o projeto de uma casa em estrutura metálica. Vocês devem estar percebendo que eu tô um pouco rouca. Eu estou atribuindo o meu bloqueio criativo a um pouco de gripe, que eu tô com um pouco de gripe, ao calor infernal que está esses dias, tá? E a soma disso tá fazendo com que eu fique meio sem conseguir produzir esse projeto que eu quero tanto produzir. Então, dedos cruzados e vamos tentar fazer ele agora, tá bom? Era aí que antes da gente começar a assistir esse processo aí de projeto, quero pedir pra você já deixar o teu joinha, quero pedir pra você já compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gosta de construção e projeto. Quero pedir pra você comentar aqui embaixo como que tá o teu processo criativo, como é que tá o projeto da tua casa, hein? Tá fácil? Tá difícil? E se você é da área, comenta aqui embaixo como que você faz quando você tem algum bloqueio criativo com o teu projeto, tá bom? Vamos começar então, tá? Eu vou começar listando todos os cômodos que os clientes querem na casa dos sonhos. Então vejam, eles já tiveram que preencher um programa de necessidades e dizer tudo o que eles querem nessa casa. Já fizeram essa análise prévia. Eu vou usar três cores pra escrever o nome desses cômodos. E por que três cores e não 280, que é o número de cômodos que uma casa pode ter? Brincadeira. Três cores porque os cômodos vão sempre pertencer a um grupo. Seja a área privativa, que eu vou fazer de roxo, a área social, que eu vou fazer de cor de rosa, e a área de serviço, que eu vou fazer de verde. Vou usar também uma outra cor, vou usar o preto, que é mais neutro, pra fazer todas as circulações e ligações, tá? Vamos lá então. Fazer a legenda que eu já esqueci, vai ser que eu escrevi aqui, tá? Então, áreas privativas. O que eles querem como áreas privativas? Ó, eles querem uma suíte master, uma sala íntima, eles querem dois escritórios, então vai escrever duas vezes, tá? Escritório 1. Eles querem um quarto com função dupla. É isso que eles querem como privativas. Vamos para as áreas sociais. Eles querem na área social, uma sala de estar e com areia. Vou colocar aqui sala ali. Porque vai ser uma coisa só, né? Sala de jantar. Rol de entrada. É isso. O que eles querem de serviço? De serviço, eles querem garagem, quatro carros. Hum, aqui no privativo a gente vai ter que prever o banheiro privativo, né? Que eles não falaram, mas... A pessoa desse quarto aqui vai ter que dar banhinho no escritório também. Oficina. E aí eu já vou ver. Vou mostrar para vocês que legal as referências que eles me passaram. Referências de fachadas, referências de ocupações, tá? Então, essa aqui até que ficou mais quadrada, ficou no meio, né? O pátio. Mas a ideia é a gente gerar pátio. O terreno deles é bem grande, nem tá me preocupando. Então, ó, a gente tá colocando pátio em vários lugares. É muito legal quando o cliente traz isso, sabe? Eu sei que vocês podem achar que não, que vocês estão se metendo e não devem, mas eu não penso assim. Eu penso que isso aqui já traz muita referência do que vocês gostam e do que vocês não gostam. É bem legal. Referência de suíte master, do banheiro da suíte master, do closet, da cozinha, da sala integrada, ó, com o pé direito bem alto. A sala de estar e conveniência, a lavanderia e o lavar. Ou aqui pode ser também o banheiro. E, ah, claro, a oficina, gente. Tava me esquecendo uma parte crucial. Vamos lá, então. Eu vou começar aqui, então, desenhando por onde que as pessoas entram. As pessoas entram pelo hall de entrada. Do hall de entrada, vamos pensar, elas podem ir pra onde? Pra sala de estar ou sala de lareira pra depois a sala de jantar. Pro fundo tá o norte. Tô trazendo o norte pra cozinha. Não acho tão legal. Talvez ele se pôr essa cozinha aqui. Tá faltando a oficina e a garagem. Vamos pensar onde que faz sentido eu colocar essa oficina e essa garagem. Agora, gente, eu tô pensando onde colocar a circulação. Porque até aí eu tava achando que essa casa ia ser de dois andares. Mas spoiler, não vai ser. Mas vejam, tava estudando. Vamos fazer pra cá, vamos fazer pra lá, vamos fazer em L. Ah, não, melhor do outro lado. Não funciona bem. Vamos lá de novo. Desenhando os retângulos, marcando o uso de cada um desses quadradinhos, desses retangulinhos. Desenhei a garagem, a oficina, o lavabo, a cozinha, a lavanderia, o depósito. O que que eu fiz? Só aumentei a cozinha, gente. Eu não vou fazer outro papel porque eu errei esse aqui, entendeu? Vai ficar assim mesmo. E aqui é a escada. E aí lá em cima eu tenho que chegar nas áreas privativas. Eu vou chegar na suíte master. Aqui, ó, percebi que essa circulação não seria suficiente pra tudo que eu quero colocar lá em cima. Tinha que ser em outro formato. Então, lá vamos nós de novo. Faz os retangulinhos, marcando as áreas sociais, o hall, o estar, o jantar, cozinha, lavabo, oficina, garagem. Depois a gente vai ter a dispensa, a lavanderia. E vamos desenhar essa escada e a circulação lá em cima. E agora sim demarcando os escritórios, o banheiro, a suíte master e o quarto reversível. Combi tudo. Primeira coisa é isso. Conseguimos fazer uma linha de raciocínio para o fluxo. Eu vou usar agora a cor preta pra poder mostrar os fluxos como serão, tá? Então, por exemplo, ó. Você tem que se visualizar nesse lugar aqui que a gente acabou de fazer, tá? Isso aqui seria dois andares, né? Mas vamos tentar assim mesmo. Vamos lá. Ó, eu chego na garagem. Se eu cheguei no carro da garagem, pra onde eu quero ir? Eu obrigatoriamente tenho que passar na cozinha? Opa, falei errado. Eu obrigatoriamente tenho que passar na oficina pra chegar no lavabo. Então, provavelmente essa oficina vai conectar de uma forma por esse lavabo, entendeu? Pra gente não precisar passar por ele, ó. Ela vai se encaixar aqui, provavelmente, tá vendo? Mas ela vai ser menor também. Vai ser só um canto. E aqui eu vou deixar uma porta. Mas o que é importante é entender que eu gostaria que ele se conectasse direto. Será que isso é importante? Mas aí daqui do hall vai se conectar lá também? Não, acho que eu não vou fazer isso aqui. Eu vou ter que fazer na oficina uma pia pra lavar a mão. Acho que é isso. E a oficina se mantém onde tá. Tá aqui. Ai, que riscarada. O que você queria, filho? É o processo da cabeça, entendeu? A oficina tá aqui. Mantenho. Mantemos a dona oficina aqui. Da garagem eu posso ir pra oficina ou eu posso entrar na cozinha. Faz sentido porque eu tô chegando com compras. Por exemplo, sempre penso isso. Cheguei do trabalho, entrei pela cozinha. Qual que é o problema? Nenhum. Cheguei com compras, entrei pela cozinha. Marquei um ponto, né? Porque cheguei com todas as compras já no lugar que eu guardar. Porque a maioria das minhas compras ficam na cozinha. Não sei de vocês, mas a minha fica na cozinha. Se pra vocês não fizer sentido, não faça essa ligação, tá? Agora vamos ver o contrário. Se eu chegar do trabalho e entrar no hall de entrada. Ah, tudo bem. Cheguei pelo hall de entrada. Mas aí se eu tiver que passar pelo hall de entrada com compras, é só uma caminhação desnecessária. Então vou deixar assim. Vai a garagem na cozinha. A cozinha se liga com a dispensa. E se liga com a lavanderia. Ai, podia ligar a garagem direto com a lavanderia, né? Isso eu acho legal. A pessoa pode lavar a mão no tanque já. Ou se trouxer alguma coisa suja, né? Sei lá. O sapato sujo já deixa na lavanderia. Acho que aí que ficou maneiro. Isso aqui vai se ligar aqui. A cozinha se liga na sala de jantar. Agora a gente tem o que? Então tem. É esse acesso. E esse acesso. Vocês concordam? Esse aqui faz visita. A visita, principalmente, né? A visita chegou. Ela pode ir para a sala de estar. E a sala de estar está integrada com a sala de jantar. Está tudo integrado. Gostei. Na sala de estar, eu posso ir para a escada. Da escada, eu chego na circulação lá em cima. Vamos olhar lá embaixo. Da estar para a cozinha, não precisa. Está tudo integrado. Eu acho que lá atrás a gente vai fazer um grande deck depois. Não coube aqui. Mas vai ter. Subir na circulação lá em cima. Na circulação lá em cima, eu vou para esse quarto. Para o escritório. Para o banheiro. Para a pele. Ah, tá. Foi muito simples. O banheiro atende esses três espaços. Se eu conseguir fazer isso aqui em planta, vai ficar top. Mas, será que vamos conseguir? Não sabemos. Eu queria fazer essa casa meio que em you. Eu tinha que trazer um quarto para baixo. Porque lá em cima ficou muita coisa. Ah, meu Deus. Eu acho que ficaria melhor. Porque eu estou achando muita coisa lá em cima. Pouca coisa embaixo, sabe? Não vai ficar conforme a referência que eles mandaram. Tá? Agora eu vou definir um tamanho para cada um desses espaços aqui, tá? E já vou transferir isso para um programa de 2D. Se vocês não tiverem um programa de 2D, pode fazer num papel quadriculado mesmo, tá? Eu vou retomar daqui agora do celular. E vocês vão acompanhar comigo desenhando tudo isso no AutoCAD. Tá? Em 2D. Torcendo para eu conseguir fazer esse projeto hoje. Só para vocês saberem, dia 14h26. Passou quase uma hora. E eu só fiquei brincando para fazer retangulinho no papel oceanic. Uma garagem para 4 carros. Vamos ver. 3, 6, 9, 12 por 5. Essa aqui é a garagem. A oficina, eu vou fazer ela com 150 de largura pelos mesmos 5. Aliás, 5 é o mínimo, né? Eu vou aumentar um pouco essa garagem que a gente viu que ele tem um dos carros maiores, né? Então eu fiz com 6, tá? O lavabo, gente. Esse lavabo aqui, vamos fazer ele petitico, né? 150, 150. Falei que ia caber aqui, ó. Hall de entrada. Quero nem muito pequeno, nem muito grande. Vamos pensar. Uma porta imponente, duas folhas, 2 metros. Mais meio metro para cada lado. 3 metros. Gente, que tamanho que tem um piano? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Piano. Porque aquele é esse aqui, ó. Como é que chama? Piano vertical. Pedidos piano vertical. 61 por 150. E um piano de cauda? Que ela falou que no futuro ela quer um piano de cauda. 166 por 150. E um piano vertical. 306 por 150. Tanto 친구�os. 1229. 1329. Porque ela quer ir embora, né? E um bo Synd 226. Um baú. 8080. 6060pra. 4010 . 100. Tchau, tchau. O processo de projeto, ele não é uma linha reta, tá? Ele não faz isso aqui, ó. Ah, eu quero chegar aqui, eu vou aqui, ó. Não. Ele faz isso, 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 isso. Volta lá atrás. Faz isso, 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 isso. Volta aqui, dá uma volta pra chegar aqui, entendeu? Isso é o normal de um processo de projeto. Então, olhando, eu já vejo coisas que não estão 100%. Então, essa escada ficou meio trambolhosa? Ficou. Mas não adianta agora eu querer olhar só pra escada e não resolver o resto, porque às vezes eu vou demorar muito tempo nela. Vou esgotar o pouco da criatividade, que é a gripe e esse calor do inferno que tá deixando eu ter. Esgoto essa criatividade, resolvo a escada e, na verdade, ali pra frente eu descubro que, nossa, nada a ver essa escada, vou mudar tudo e perco. Então, é um processo bem de você... Vamos pro próximo, vamos resolvendinho, porque afinal de contas é o lançamento zero desse projeto, né? Não se tinha nada, só a vontade. Ou então agora é a sala de jantar, tá? Aqui, ó. Pare no seguinte, todo o tempo eu volto pras referências, eu volto pras referências. Vejam como é importante o cliente saber o que ele quer. Porque senão eu não tenho parâmetro pra dizer pra ele... Eu sempre dou o exemplo do alfaiate e vou falar aqui de novo, tá? Eu acho que esse exemplo cabe muito bem. É como se você fosse até um alfaiate dizendo que você quer, por exemplo, um blazer sob medida. E lá na hora o alfaiate fala, tá, então vamos pegar os detalhes, né? O que você quer do teu blazer sob medida? Me fala a cor, me fala o modelo, a gola, o tipo de fio, o botão e as tuas medidas. E nessa hora você fala, não, pode fazer aí conforme a média da moda, do momento que você achar que deve fazer. Então veja como não faz sentido fazer um projeto personalizado, fazer um blazer sob medida, se você quer algo padrão, né? Tanto pra casa quanto pro blazer. No caso do blazer, é melhor você ir na Renner, na Sayana, na Hachuelo, comprar ele pronto. E lá você vai ver todos os modelos que tem disponíveis, colheu e leva embora, já que pra você tanto faz. Agora, a pessoa que geralmente pede pra fazer um blazer sob medida, ela já tem na mente dela tudo que ela quer nele. O tipo de tecido, a ombreira, o tamanho do ombro, o botão e tudo, porque pra ele aquilo é importante. Essas referências são como se você fosse lá comprar o blazer e soubesse o tipo de golo, o tipo de botão, o tipo de fio, as tuas medidas. Pra orientar o alfaiate ou o costureiro a fazer da melhor maneira possível pra você o que você quer, entendeu? Tchau! 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 E aí pessoas, eu estava aqui quebrando minha cabeça pra fazer tudo isso em dois andares, né? E aí eu acabei de falar com o cliente perguntando Por que nas referências todas as casas eram terras? E aí ele confirmou pra mim que mudaram de ideia E agora a casa é a terra Então a gente agora mudou um pouco o partido do nosso projeto Ao invés de ter escada vai direto pra circulação íntima Eu acho que vai ser mais fácil da gente resolver E aí Bom, agora são 9h03 da noite Então foi o dia inteiro nesse projeto Entre idas e vindas Apaguei, refiz E o resultado é esse aqui Vou apresentar pra vocês como que ficou a planta Que eu acho que chegamos no resultado melhor Do que o inicial, tá? Ó, aqui a gente tem o espaço da garagem Eu tô chegando por essa garagem Onde eu tenho 4 vagas de carro Eu posso, da garagem, entrar direto aqui, ó Na lavanderia Lembra que eu falei que é muito interessante É importante você ter esse acesso da garagem pra lavanderia Pra aquele dia que você chegar com alguma coisa suja Ou sapato suja ou alguma coisa Principalmente quando a gente fala de terrenos em condomínios de chácaras Ou em casas de campo mesmo Então essa foi a ideia com essa ligação direta da garagem pra lavanderia Eu também posso entrar da garagem direto pra cozinha E aqui eu fiz de propósito essa porta que vai abrir até 180 graus aqui Pro lado de fora, tá? E aqui eu chego na cozinha É esse acesso que eu tenho pela garagem, tá? O outro acesso é o acesso principal por aqui, ó Que é pelo hall de entrada Do hall de entrada eu posso já acessar o lavabo Ou eu posso enxergar, ó Eu tenho uma pequena passagem aqui que enxerga o piano de cauda Que eu tentei pôr no local de destaque Inclusive agora olhando eu não desenhei as janelas Que eu imagino que terão Tudo bem Indo reto eu tenho a sala de jantar Essa sala de estar com a lareira Subindo aqui dois degraus eu tenho a área do piano Vindo pra cá eu tenho a cozinha Que é uma ilha e depois os armários, né? Chego aqui na parte de dispensa e lavanderia Essa linha cor de rosa, tá? Se vocês não entenderam, essa linha cor de rosa Ela indica só uma mudança de piso Significa que aqui é tudo aberto, ó E a amarela, fechadinha, tá vendo? Significa que é um elemento Aqui eu tenho um pilar E aqui eu tenho outro pilar Então pra sair da lavanderia e acessar aqui Que a minha ideia é a gente fazer aqui Um quintal dedicado a pendurar roupa Coisas assim não tão bonitas que a gente tem, sabe? Diferente do que a gente vai ter aqui no meio, ó Porque no meio vai ser uma área mais chance Bom, lembra que eles queriam uma sala íntima? Ficou aqui, ó, a sala íntima Então eu tenho sim um corredor Não consegui resolver essa casa sem um corredor A boa notícia é que todos esses cômodos aqui Eles têm uma vista pra esse meio Que no futuro terá uma piscina Então isso é muito bom E mais uma coisa boa é que toda essa fachada é leste Ou seja, ela pega o sol da manhã e não pega o sol da tarde Quem que tá pegando o sol da tarde? Essa aqui, ó Então ela já filtra e já passa um pouco menos de calor Até chegar nessa parede aqui Isso é ótimo, tá? No final do corredor, bem privativo Eu fiz a suíte master A gente entra meio que dentro do closet, ó Então vocês conseguem enxergar essa linha cinza aqui, ó? Eu fiz o armário nesse sentido, tão vendo? Pra aproveitar o corredor Então a porta pro banheiro seria Ficaria escondida nesse armário Essa é a ideia Mas eu não apresentei nada pro cliente ainda, tá? Até vocês assistirem esse vídeo Provavelmente ele já vai ter visto e mudado a planta Mas tá tudo certo também É o processo Aqui coube duas cubas Esse vaso sanitário Uma área de banho E lá uma banheira em destaque Se eu vir aqui, eu entro no closet Que além desse guarda-roupa Desse lado de cá Eu sempre gosto de colocar o móvel mais baixo, sabe? Esse móvel mais baixo Tem aqui uma cadeira Então vai dar pra fazer uma penteadeira Igual a referência É essa referência aqui, ó Tão vendo? Uma bancada Só que aqui muito bem iluminada Vai ter essa janela pra iluminar E eu seguindo reto Eu chego no quarto Eu tô gostando muito de fazer Esse layout de quarto, sabe? Eu acho que é legal Colocar o closet entre o banheiro e o quarto Um pouco mais de privacidade Pra quando você vai usar o banheiro E Todas essas paredes Com janelas e portas Fica incrível Você consegue a ventilação cruzada Você consegue vista Você consegue iluminação É bem legal Essa janela aqui A minha ideia é a gente fazer Ela em fita lá em cima Mas não sei se eles vão querer Porque eu não falei com eles ainda, tá? E aí ficou assim o projeto O que eu vou fazer agora? Agora eu vou terminar de cotar Puxar essas linhas vermelhas Dizendo que medida que tem cada espaço E vou encaminhar isso aqui Para o cliente Para os clientes, né? E eles vão me dar o retorno Primeiro Sobre duas coisas Tamanhos E fluxos São as primeiras coisas Que a gente tem que ajustar Num projeto Uma vez que eles identifiquem Que esse lançamento De tamanhos e layout Tá bom Funciona Aí a gente vai partir Pro 3D, tá? Eu não gosto de fazer o 3D antes Porque às vezes a gente abre mão De funcionalidades Só porque a gente quer a aparência E isso tem ideal O cliente se arrepender Eu prefiro resolver bem isso aqui Eu já tentei manter a largura De toda a planta Uma largura mais reduzida Na intenção da gente poder aplicar Essa ideia De um estilo mais escandinavo Que é a referência que eles mandaram, tá? Então depois a gente trabalha Esse 3D Agora eu queria mesmo Que eles dessem uma olhadinha Nesse 2D Cruzar os dedos Torcer pro cliente gostar Ah, deixa teu joinha Se você chegou até aqui, tá? Comenta alguma coisa Dizendo Cheguei até o final Até